O que ele ou ela sente de verdade por você? Mentaliza a pessoa e vamos ver o que essa pessoa sente por você de verdade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal da cor rosa. Pra você que escolheu o cristal da cor azul, o que essa pessoa sente por você de verdade? Sente amor, gente. É uma pessoa que sente amor. Eu vejo mandando algum tipo de mensagem, se declarando pra você. Querendo um início pra quem está conhecendo ou um reinício pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Aqui essa pessoa tem amor de verdade por você. Opção 2 é o cristal rosa, o que essa pessoa sente de verdade por você? Bom, infelizmente essa pessoa aqui não sente mais nada por você. Essa pessoa acredita que essa história já acabou, que não vale mais a pena investir, tá bom? Eu vejo aqui situação de muito risco, muita dificuldade pra vocês ficarem juntos. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Música Música Obrigado.